Que prazer estar com você em mais um culto online, é claro que o culto presencial está fazendo falta, que complicado que é pra mim mais um domingo de ceia do Senhor e a gente não está junto aqui pra viver aquela comunhão gostosa nesse ambiente, olhar um pro outro, se abraçar e desejar que o Espírito Santo de Deus faça algo novo e tremendo na vida do nosso irmão, mas a pandemia vai embora, tem prazo de validade e nós vamos estar juntos novamente e vamos celebrar a Deus de uma maneira muito especial, nesse domingo nós estamos muito gratos a Deus, porque mais uma semana que todos os compromissos da igreja foram pagos, todos, graças a Deus e graças a generosidade que você permitiu que o Senhor semeasse no seu coração, eu louvo muito a Deus pela igreja Batista Atitude, nós temos tantas frentes de trabalho, na área social é tanta coisa, é dependente químico, é criança, é idoso, é distribuição de cesta básica, eu já nem sei quantas toneladas a gente distribuiu, eu tomei perdido, se alguém tiver aí o número depois me dá, porque são toneladas semanalmente, sabe por quê? Porque o pessoal passa aqui do drive-thru, aqui na igreja deixa a sua cesta básica, deixa o mantimento e vai embora sem nenhuma contaminação, sem ninguém ter contato com a pessoa, é muito tranquilo e as pessoas tem vindo aqui a semana inteira trazer a sua ajuda, para que mais pessoas tenham alimento. Essa semana fizemos uma live aqui na igreja, duas horinhas de live com o Ministério Atitude e nós conseguimos centenas de cestas básicas com essa live solidária, que coisa maravilhosa, em breve vamos fazer uma live muito maior com o Ministério atitude e amigos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, se eu te dissesse assim, investe aqui um valor e o valor que você investir, você vai receber um milhão de vezes mais, quanto você investiria? Quanto? Ó, o que você investir aqui você vai ganhar um milhão de vezes mais, quanto você investiria? Eu duvido que você ia investir apenas alguns centavos, você ia pegar tudo que você pudesse e investiria. Deixa eu te falar uma coisa, se a gente fizer uma analogia com as coisas de Deus, o quanto Deus pode nos dar? E eu não estou falando só de questões materiais, o quanto Deus pode nos dar de alegria, de paz, de bênção sobre alguém que a gente ama, de transformação na nossa vida, de portas abertas no nosso trabalho, de bênção nos nossos negócios. O quanto Deus pode dar para uma semente sua? Um milhão? Dois milhões? Um bilhão de vezes mais? Porque Ele ainda te dá a vida eterna. Por que a gente às vezes investe tanto no investimento de gado, no investimento de ouro, no investimento de dólar, no investimento de uma aplicação financeira, no investimento numa empresa, numa ação, e a gente às vezes investe tão pouco no reino de Deus? Por que a gente às vezes tem dificuldade de dar 10% que é a definição de Deus? 10% de tudo que eu ganho deve ser devolvido ao Senhor. Por que a gente tem tanto medo disso fazer falta, quando o maior multiplicador de bênçãos é o nosso Deus, e não aquelas pessoas que a gente acha que podem trazer bênçãos sobre a gente, porque conhecem alguém, ou porque são nossos chefes, ou porque vão apresentar alguma oportunidade? Ei, Deus tem o controle de tudo. Uma pessoa lá da Noruega te liga hoje para abrir uma porta na tua vida se Deus mandar. Eu tenho várias histórias aqui na igreja, de pessoas que estavam na Pindaíba, e começaram a jejuar e orar e aclamar a Deus, e pegaram daquilo que tinham de pouco e foram fiéis nos dízimos e ofertas. E um belo dia andando no shopping, encontraram uma pessoa do nada que não viu há mais de 15, 20 anos. E aquela pessoa perguntou, o que você está fazendo? Ah, eu faço isso. E ali uma porta se abriu, e aquela pessoa ganhou um cliente incrível, e os seus negócios se multiplicaram 100 vezes mais em pouco tempo. Deus é Deus. Agora, nós temos que ser mais fiéis. Nós temos aqui um QR Code. Você pode pegar agora o seu celular, apontar para cá com a câmera de fotografia do seu celular, apontar para o QR Code aqui e vai abrir uma tela. E você pode contribuir com cartão de crédito, débito, depósito, de várias maneiras. Mas você pode também pegar as contas bancárias aqui da igreja, e você pode fazer uma transferência agora. Eu até prefiro. Se você fizer uma transferência, já cai direto na conta da igreja, eu nem pago taxa nenhuma. Então tem aqui, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica. São cinco bancos para você fazer a sua transferência. Colabore conosco. Colabore com o reino de Deus. O meu compromisso é a gente administrar isso da melhor maneira possível. E nós temos feito isso com uma equipe muito trabalhadora, uma equipe grande, em que a gente procura nortear cada gasto e cada recebimento. Agora, eu te garanto também que mais gente vai comer, que mais gente vai sair da droga, que mais crianças vai ter um futuro melhor. Porque esse dinheiro aqui, ele é muito focado em missões e ação social. A nossa estrutura interna é muito pequena, perto do que a gente faz, fora daqui. Eu conto com a sua ajuda, porque a obra missionária não vai parar. Pega agora o seu cartão, o seu celular, e faça aí a sua aplicação. Ou então, faça agora a sua transferência bancária. Nós vamos ouvir uma canção, enquanto isso, você pode fazer seu dízimo e sua oferta chegarem ao caixa da igreja, para que essa semana a obra da creche continua, as distribuições de cesta básica continuem, e tudo continue para a glória de Deus. Muito obrigado pela sua ajuda, que Deus multiplique sobre a tua vida. Muito obrigado pela sua ajuda. Te desejo ardentemente Vem me incendiar Vem me incendiar Santo Espírito Te desejo Ardentemente Vem me incendiar Vem me incendiar Santo Espírito O fogo arderá sempre no altar E esse fogo não se apagará Acender, queimar Consumir Acender, queimar Consumir Vem com o teu fogo Sobre o meu altar Vem me incendiar Acender, queimar Consumir Consumir Acender, queimar Consumir Vem com o teu fogo Sobre o meu altar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Santo Espírito Vem me incendiar Santo Espírito Te desejo Ardentemente Vem me incendiar Vem me incendiar Santo Espírito O fogo O fogo arderá sempre no altar E esse fogo não se apagará Acender, queimar Consumir Acender, queimar Consumir Vem com o teu fogo Sobre o meu altar Vem me incendiar Acender, queimar Consumir Consumir Acender, queimar Consumir Com o teu fogo Sobre o meu altar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar, Senhor Vem me incendiar 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 O fogo arderá continuamente no altar O fogo arderá continuamente no altar E não se apagará, e não se apagará Não se apagará, não se apagará Acender, queimar, consumir Acender, queimar, consumir Vem com o teu coco sobre o meu altar Vem me incendiar Acender, queimar, consumir Acender, queimar, consumir Vem com o teu fogo sobre o meu altar Vem me incendiar Vem me incendiar, Senhor Estamos aqui ao vivo Ao vivo e estou vendo aqui tantas palavras de benção No nosso Youtube Muito obrigado a você que está conosco neste culto ao nosso Deus E daqui a pouco eu vou te desafiar A escrever uma frase aqui no chat do Youtube, tá certo? Se bem que alguém já podia escrever aqui agora Bom dia, pastor Bom dia, pastor Para ver se você está ligado mesmo aqui Tá certo? E nós já estamos aqui com tantas pessoas conectadas E cada conexão dessa representa duas, três pessoas talvez Talvez, talvez até mais E nós estamos bem felizes aqui Olha aí, olha quanta gente interagindo Bem querido O nosso QR Code continua aqui do lado E você pode contribuir durante todo o culto Pegando aqui o QR Code Com a sua máquina do seu celular Máquina de fotografia do celular E então você vai estar ajudando Para que a obra de Deus continue E você estará sendo fiel a Deus E toda fidelidade Atrai o favor de Deus Vamos orar? Senhor Muito obrigado Por cada pessoa que colabora Para que teu reino avance Cada pessoa que se demonstra fiel Nos dízimos e ofertas Alguns querem ser fiéis apenas Quando está sobrando Quando está tudo bem Quando o amanhã está garantido Senhor, não foi isso que o Senhor nos ensinou Nos ensinou a crer no Senhor Independente do momento Independente da abastança Ou da escassez E é por isso Que a nossa igreja tem avançado Porque a nossa igreja tem demonstrado A Deus Que pessoas têm acreditado mesmo no Senhor Que as pessoas estão confiando Que quem vai fazer o futuro delas Não é a pandemia É o Senhor E muito obrigado por aqueles Que não são da nossa igreja Que estão contribuindo agora Que eles sejam a Deus Muito impactados E que o Senhor multiplique Essa semente deles A cem por um É no nome de Jesus Que nós oramos Amém E amém Bem queridos Nesse momento Tão especial Eu quero compartilhar Uma palavra Que creio Que vai abençoar muito A sua vida Mas antes Deixa eu dar um dado aqui Nós já distribuímos Nesse período de pandemia Aí 34 toneladas de comida E já atingimos Quase 1.300 famílias Só para você entender O que que Deus está fazendo São 1.265 famílias Alcançadas 34 toneladas de comida É muita coisa Muita gente Se alimentou Nesse momento difícil Através Da mão Dessa igreja Nos ajude Está aí o QR Code Você pode Colaborar Até o final do culto Você pode Entrar aqui E ajudar Da maneira que puder Queridos Hoje Eu quero ler Um texto Bíblico Muito importante E esse texto Para o momento Que a gente está vivendo Talvez seja o texto Da Bíblia Mais exato A flecha Mais certeira Para esse momento Que nós estamos vivendo No Brasil E no mundo Um momento De ameaça Um momento De insegurança Um momento De muita gente Morrendo De doença Um momento Que a gente não sabe Cada um fala De uma maneira Um momento Em que as autoridades Não se entendem Um momento Em que as pessoas Usam disso Até para roubar Infelizmente Desvios Já estão acontecendo Um momento Muito difícil Mas tem um texto Bíblico Que eu acho Que é o texto Assim Mais incisivo Que a gente pode Ler nesse dia Para tratar O nosso coração Mateus capítulo 6 No versículo 25 Mateus 6 Versículo 25 Abra sua Bíblia aí Abre mesmo Está em casa Mas abre a Bíblia Vamos acompanhar Como se estivéssemos Aqui No salão de culto Da igreja Mateus 6 25 Diz assim Portanto Eu lhes digo Quem é que está falando? Jesus Portanto Eu lhes digo Não se preocupem Com a sua própria vida Quanto ao que comer Ou beber Nem com o seu próprio corpo Quanto ao que vestir Não é a vida mais importante Que a comida E o corpo mais importante Que a roupa Observem as aves do céu Não semeiam Nem colhem Nem armazenam Em celeiros Contudo O Pai Celestial As alimenta Não tem vocês Muito mais valor Do que elas Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar Uma hora Que seja A sua própria vida Porque vocês Se preocupam Com roupas Vejam como crescem Os liros do campo Eles não trabalham Nem tecem Contudo Eu lhes digo Que nem Salomão Em todo o seu esplendor Vestiu-se como um deles Se Deus veste assim A erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançada no fogo Não vestirá muito mais a vocês Homens de pequena fé Portanto Não se preocupem Dizendo Que vamos comer Ou que vamos beber Ou que vamos vestir Pois os pagãos É que correm atrás Dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabe que vocês Precisam delas Busquem pois Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas As demais coisas Vos serão acrescentadas Portanto Não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã Pois o amanhã 31 Ele vai dizer Não se preocupem Não se preocupem Ou seja Não estejam ansiosos Não estejam ansiosos Não estejam ansiosos Fiquem tranquilos Se tem uma mensagem Que nós precisamos ouvir Hoje é essa Fique tranquilo Ei Chega de ansiedade Ei Domínio próprio Ei Baixa a bola Ei Relaxa Don't worry Você precisa Entender esse recado De Deus Para a sua vida Agora São milhares de pessoas Hoje Vivendo o que? Depressão Perda do amor A vida São milhares de pessoas Que nesse momento Estão se drogando São milhares de pessoas Que estão se embebedando São pessoas Que estão se Enveredando Pela prostituição Se refugiando lá Para esquecer Dos seus problemas Quantos que estão Mergulhados Na prostituição Através Da internet A pornografia Enjaulados Nesse mundo Obscuro Maldoso Da pornografia Tentando Trazer Para o coração Algum tipo De informação Positiva Prazerosa No meio Da ansiedade Ah queridos Não estar Ansioso Preocupado É um grande Desafio Não é mole Não Não é mole Não Nós estamos Vivendo um tempo Que para todo lado Que a gente olha Só vê gente Ansiosa Assim ou não? Você olha para o cara Entrando no mercado Ele entra assim Desconfiado Está com medo Todo mundo Ele fica olhando Tentando avaliar Quem tem covid Quem tem covid Quem vai me infectar agora É um negócio assustador Gente Você tem dificuldade De lidar Com a lentidão Dos outros Você tem Dificuldade De lidar Com seus fracassos Você se cobra muito Você fica Angustiado Quando alguma coisa Demora a acontecer Deixa eu te falar Com você A ansiedade Está em você Você precisa Abraçar mais Você precisa Romantizar mais O erro do outro Rir um pouco mais Da besteira Que o outro De novo fez Você precisa Relaxar um pouco Você precisa Viver uma vida Um pouco mais Existe até uma ansiedade Saudável Que é aquela Em que você Não fica bloqueado Nas suas ações É aquela Que você fala Eu tenho que resolver isso E você Se empodera Para lutar Contra alguma coisa Mas essa ansiedade Que faz você Perder o sono Essa ansiedade Que faz você Ficar irritadiço Que faz você Brigar com as pessoas Que faz você Um filho Vem Pai Brinca comigo E você fala Não, não, não Estou ocupado Estou com muita coisa Na cabeça Ei Essa ansiedade Não tem nada de bom Essa ansiedade Destrói você Como diz Augusto Cury Isto vai abrindo Janelas killer Ou seja Vai abrindo Janelas na sua mente No seu coração Nas suas emoções Para matar Quem você é Para matar Sua personalidade Para matar Os seus valores Para matar A grandeza Dos seus atos Ei querido Pessoas que se curvam A dor Pessoas que se autopunem Pessoas que vivem Uma autocobrança Pessoas que se embrenham Na lama da ansiedade Pessoas que Começam a transformar Em nocivo Todo o ambiente Ao redor de si Precisam aprender A trabalhar A trabalhar com o seu eu Relaxar em Deus Descansar Senão vão ficar Asfixiando A si mesmos E vão asfixiar As pessoas Ao seu redor E ninguém Vai aguentar Ficar lidando Com você Porque você Não está querendo Resolver problema Você está querendo Ter um outro problema Que é o resultado Da sua ansiedade Hoje O título da mensagem É Você deve vencer A ansiedade Você deve vencer Todo mundo pode Você deve Você deve Você não pode Se curvar A inquietação Política Hoje Nós não sabemos Que rumo Está tomando Esse país A intervenção De um poder No outro Está complicada Está todo mundo Assustado Hoje Há uma Grande Inquietação Econômica 600 mil Empresas Fechando as portas E a previsão Mais 5 6 milhões De desempregados Podendo chegar A mais 9 São estatísticas Que eu espero Que estejam erradas Que estejam Exacerbadas Porque É muita coisa Mas olha uma coisa Que Deus está dizendo Para você Quem define O teu futuro É ele Não é estatística Queridos Quantas pessoas Com desconfiança De um abraço Eu voltei De Portugal No final de março Eu estou até hoje Sem ver meus pais Eu não estou podendo Ver meu pai Minha mãe Porque Como eu estou Convivendo Com uma pessoa Ou outra Acabo convivendo No trabalho Eu não quero Contaminar meu pai Minha mãe Situação Delicada Situação Complexa Ah pastor Então não viver Ansioso É viver Tranquilo Parado Imobilizado Na preguiça Olha o que diz O versículo 25 O versículo 25 Vai dizer Para a gente Assim olha Portanto eu lhes digo Não se preocupem Com a sua própria vida Quanto ao que comer Ou beber Nem com o próprio corpo Quanto ao que vestir Ele está dizendo Olha Não se preocupe Mas não está dizendo Pare de trabalhar Pare de lutar Pare de sonhar Pare de criar Só está dizendo Para não se preocupar Em nenhum momento Ele falou Ei Não se preocupa Deixa que Deus Vai trazer para você Tudo Não Só está dizendo Que você Precisa acreditar O verbo aqui Não se preocupar É merimate E lá no Na sua essência Significa distração Ou seja Não fique distraído Não trabalhe ansioso Que vai trabalhar mal Não faça as coisas ansioso Porque você vai fazer mal Não cuide a sua família Ansioso Você vai tratar as pessoas Que você ama De uma maneira ruim Não se distraia Tenha foco Não é parar de fazer É não fazer ansioso Não é parar de lutar É não lutar ansioso Que aí luta errado Esquece das armas Esquece do equipamento Esquece do preparo Esquece do treino Esquece da habilidade Queridos Será que dá para viver Uma vida assim Sem ansiedade Em pleno século XXI Porque alguns vão falar assim Jesus falou isso aqui Mas naquela época Era mole Fica tranquila Um sistema agro Pastoril É querido Mas é uma época Que não tem um monte de remédio Que você tem hoje É uma época Que não tem aquecedor Que nem você tem na sua casa Que não tem ar-condicionado Que nem você tem na sua casa Que não tem geladeira Para guardar um monte de coisa É uma época Que não tem o sistema De transporte Que você tem hoje É uma época Que para você pegar água Não tinha só que abrir uma torneira E a água cair na sua casa É uma época complicada também É uma época difícil E ainda tem um domínio romano Sobre a Palestina Eles são dependentes De uma nação invasora Imagina o que é isso É complicado Mas o Senhor Jesus está dizendo É possível Pastor Por que que eu devo vencer a ansiedade? Por que que eu devo acreditar No que o Senhor está dizendo? Por que que eu posso A partir de hoje Lutar, batalhar Mas administrar minhas emoções Para não deixar isso Fugir do meu controle Para não deixar Nesse teatro emocional Da minha vida Que os atores ruins Prevaleçam E os atores do bem Percam a batalha Como é que eu faço isso? Bem Por que você deve vencer a ansiedade? Primeiro Porque Deus Já sabe tudo Que você precisa Como é que é? É Deus já sabe tudo Olha o versículo 32 Nós vemos assim No versículo 32 Pois os pagãos É que correm atrás Dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabe que vocês Precisam delas O Pai Celestial Já sabe tudo O que você precisa Ué Então o que ele Já que ele sabe Por que que ele não me entrega logo? Ah Sabe por quê? Porque ele quer ter relacionamento De paternidade com você Todo filho Ele vem e fala Mãe Está doendo A mãe vai Sopra Faz carinho Bota remédio O filho O filho fala Mãe Estou com fome Aí a mãe vai lá E prepara uma comida O pai vai lá Pega uma maçã O filho fala Estou dodói Você pega o filho E leva no hospital Você pega o filho E dá uma medicação Você pega o filho Dá um banhozinho Para esfriar Daquela febre Bota na cama E dá um remédio Quando a gente Pede as coisas Ao nosso pai Quando a gente Vai até ele A gente se aproxima Numa relação De dependência Numa paternidade Deus já sabe tudo Mas quer ouvir Da tua boca Mas quer ouvir De um filho Que acredita Não do filho Ansioso Desesperado Que está xingando O mundo Deus quer ouvir Da tua boca Ah pastor Mostra isso no texto Dá uma olhada só No versículo 32 Ele diz assim Mas o Pai Celestial Sabe que vocês Precisam delas É o pai celestial Olha o termo aí Pai Quem sabe É o papai Quem sabe É quem cuida De você E ele não falha E diz o texto Pai celestial Bem sabe Ou seja Ele sabe O que você precisa Porque ele sabe Quem você é Ele sabe O detalhe Da necessidade Que dentro de você É gerada Por uma situação Alguns Tem um tipo De reação Você tem outro Deus sabe A reação Exata Que você tem Diante de um sofrimento É maravilhoso isso Aí ele vai dando Exemplo Versículo 26 Olhai para as aves Do céu E ele fala As aves do céu Estão lá Não vale nada É comida de pobre Aquelas avesinhas Que tem pouquinha carne Era comida Das pessoas pobres Ele fala Estava vendo as aves Ninguém dá nada Por elas Todo mundo quer Picanha Todo mundo quer Alcatra Mas pois é Essas avesinhas Do céu Que vocês não valorizam Que no mercado É a coisa mais barata Não falta comida Para elas Eu cuido delas Sempre tem alimento Para elas E aí ele fala assim E por que vocês estão Preocupados com as vestes Do versículo 28 e 29 Por quê? Porque veste Naquela época É uma coisa Que compõe Os bens De uma pessoa Se fosse hoje Talvez iria o carro Ou a casa Mas a veste Ela realmente Era um patrimônio Da pessoa E ele fala assim Olha os livros do campo Como é que eles se vestem Nem Salomão Em toda a sua glória Se veste assim E Salomão Era rico Pensa num cara Endinheirado Você sabe que Até os assessores De Salomão Dizem Os historiadores Que eles se vestiam Todos de roupa De púrpura Pensa assim Na grife do momento Todo mundo Se vestia assim E diz que as pessoas Jogavam Sabe o quê? Ouro em pó No cabelo Ouro em pó Andando com ouro No cabelo É mole É muita riqueza E Deus fala assim Olha Pode ter dinheiro demais Mas não se veste Que nem o lírio do campo O lírio do campo Sou eu que cuido E quando eu cuido Eu dou o melhor E ele fala assim Agora esse lírio do campo Que eu visto da melhor maneira Esse lírio do campo Tão bonito Eu pego esse lírio E eu faço o quê? Depois ele vira Material Para acender a fogueira Porque as flores secas Eram jogadas nas fogueiras E aqueciam os fornos Que viravam o quê? Comida para as pessoas Ou seja No final das contas Eu cuido dos lírios Mas eu quero mesmo É cuidar de vocês Eu pego todas essas flores Que são secas Que ajudam Para alimentar os fornos Eu pego tudo isso E transformo No ambiente favorável Para preparar o pão Para vocês Deus está dizendo Que ele cuida de nós Nada que o mundo Possa dar Se compara Com o que Deus Pode nos dar Naturalmente Queridos A Bíblia conta A história de um pai É um pai Que mandou um filho Resolver um problema Que outras pessoas Criaram E o filho Foi resolver o problema E sabe o que aconteceu? O filho morreu Para resolver o problema Dessas pessoas Pastor Que história é essa? Ah, não sabe não? Câmaras em mim aqui É a história de Jesus O pai Mandou o seu filho No mundo Para resolver um problema Do nosso pecado Da nossa distância de Deus Da nossa facilidade De olhar para o nosso ego E esquecer que existe um Deus Que nos ama E que sabe o que é melhor para nós Aí o filho dele Veio e morreu numa cruz Morreu numa cruz Em nosso lugar Pagando o preço Do nosso pecado Pagando o preço Do nosso erro Redimindo cada um de nós Dizendo Deus Eles pecaram Mas a conta está paga E esse filho morreu E morreu Sabendo que ia morrer Morreu por amor Agora eu te pergunto Agora eu te pergunto Se o pai Que desconfiança É essa João 3,16 Vai dizer Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho No gênito Para que todo aquele Que dele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Ele deu o seu filho Se ele deu o filho Que ele não dará por você Ah queridos É muito importante Que a gente pense nisso Sabe um problema É que Mateus Que escreveu Esse livro Não tinha Uma filmadora Não tinha um celular Na mão Para filmar o Calvário Ah se ele pudesse Ter filmado A cena do Calvário Do Cristo Bondoso Do Cristo amoroso Do Cristo Que curou pessoas Que ajudou pessoas Lá na cruz Ensanguentado Se você Visse O filme Desse momento Você saberia O quanto Deus te ama O quanto Deus te valoriza Você ia ficar Impactado Você não ia nem Dormir mais Querendo dar glórias A Deus Dizendo Deus A ti toda honra E toda glória Mas infelizmente Nós não temos O filme do Calvário Nós não temos Essa cena Queridos A Bíblia diz Posso todas as coisas Naquele que me fortalece É naquele Não é em mim mesmo Não é na minha energia Mas naquele Que me fortalece E esse naquele Se refere a Jesus Cristo Você pode tudo Em Cristo Jesus Portanto Sem ansiedade Relaxa Segundo lugar Por que que Você tem que Vencer a ansiedade Porque sua ansiedade O prejudica ainda mais A ansiedade Acaba com você Olha o versículo 37 Desculpa Versículo 27 No versículo 27 Nós demos assim Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar Uma hora Que seja A sua vida Uma hora Tem versões Que fala Côvado Côvado pode ser Tanto distância Métrica Como Distância De tempo A Bíblia A Bíblia está dizendo Tá ansioso Por quê Você pode aumentar O dia Ah não vou nem dormir Adianta Você não vai estender O dia Ah não vou nem descansar Adianta você fazer isso Você não pode aumentar O dia Você não pode produzir Tudo no tempo Você quer Você não é dono Do tempo A ansiedade Para conseguir as coisas Do mundo Aumentará o tempo Disponível no dia É isso que a Bíblia Está perguntando Aí o versículo 34 Ele vai dizer Uma coisa Muito legal Eu gosto de mais Desse versículo Ele diz assim Não se preocupem Com o amanhã Pois o amanhã Trará as suas próprias Preocupações Basta cada dia O seu próprio mal O que o texto Está dizendo Está dizendo assim Você fica ansioso Pelo amanhã Amanhã já vai ter O teu problema E você está ansioso Por um problema De amanhã Que pode nem vir E se vier Pode vir Numa intensidade Muito menor Que você imaginava E pode até ser Que esse problema Que você está Se preocupando hoje Até venha Mas já venha Com uma solução Que vai mudar A sua vida Porque algumas pessoas Passaram por algumas lutas Que foi a solução De suas vidas Uma pessoa Que é famosa Hoje aí Ele um dia Estava lá Numa situação De dificuldade Foi lá E comprou umas águas Minerais E foi vender E foi vender Água mineral E foi lá E comprou de volta E ali ele teve Uma ideia criativa Para poder vender E ele começou A vender E a crescer Depois ele fez um vídeo Esse vídeo viralizou O cara hoje é palestrante Está rico Uma necessidade Gerou Uma atitude Aquela atitude Gerou Uma inteligência Essa inteligência Se multiplicou Na vida dele E multiplicou O dinheiro dele Hoje o cara Que era camelô Virou palestrante Virou influência Virou blogueiro Ficou Com dinheiro A dificuldade Pode vir E pode vir Com a solução Deus está no controle E a solução Pode mudar Sua história Ei Então vamos Ficar tranquilos Quando a dificuldade Chegar Deus vai liberar Uma saída Agora Não vale a pena Sofrer hoje Por mares Que talvez não venham Aí você perde A sua energia emocional Você perde A sua paz Você fica irritadiço Você xinga Todo mundo Você entra Numa depressão Você começa a beber Você começa a fumar Você começa a se drogar Você começa a se prostituir Você começa a se revoltar E depois Deus apresenta para você Uma saída gloriosa Para o seu problema E você está todo estragado Nem vai perceber O que Deus fez É hora de confiar Olha o que Deus está dizendo Você não pode aumentar O tamanho do tempo Você não pode botar Um minuto a mais no dia Então querido Quem define o tempo Para cada coisa Sou eu É o Deus Todo-Poderoso É isso que ele está dizendo Eu me lembro De números 21 De 7 Até o versículo 13 O povo está com sede Aí fala com Moisés assim Aí Moisés Nós estamos com a maior sede Você tira a gente lá do Egito Para ficar passando sede Aqui no deserto E aí o Moisés Vai ficando pilhado Pilhado Ansioso Aí Deus fala com ele assim Moisés Fala com a rocha Para ela liberar água Que vai sair água da rocha O que que Moisés faz? Ele pega um pedaço de pau E dá uma paulada na rocha A água saiu? Saiu O povo bebeu O povo bebeu a vontade O resultado aconteceu? Sim Só que Deus vira para ele E fala assim Ei Ansioso não entra Na terra prometida Eu falei para você Para falar com a rocha Não para bater na rocha Eu falei para você Para dar uma demonstração De tranquilidade De equilíbrio Diante do povo Não para você Colocar toda a sua fúria Para fora O povo vai entrar Na terra prometida Você não Ah pastor Mas Deus foi muito exigente Com Moisés A quem mais Deus dá Mais Deus vai cobrar Moisés era um camarada Que ele entrava na tenda A nuvem de Deus Vinha e ficava sobre a tenda A glória de Deus Era derramada ali E ele falava com Deus Como quem fala com um amigo Face a face A quem mais Deus dá Mais vai cobrar Você quer as bênçãos de Deus? Tantas riquezas de Deus Milagres de Deus E você não quer ser cobrado Ei, desista Deus fala para ele Ei, ansioso não vai entrar Na promessa Ansioso não vai provar Do milagre Porque você se desesperou Deu um mau exemplo Eu falei para você Falar com a rocha Você esqueceu Moisés Que quando você estava Diante do mar vermelho O exército de faraó Queria acabar com a tua vida E com a vida de todo o povo Eu disse para você o quê? Diga ao povo que marche Eu não falei para o povo xingar Eu não falei para o povo reclamar Eu falei Diga ao povo que marche E vocês começaram a marchar E as águas do mar vermelho Se abriram Querido Deixa eu te falar uma coisa Ao invés de se desesperar Marche Marche Que as águas do mar vermelho Da tua vida Vão recuar E você vai passar O castigo que Moisés recebeu Por ter dado lugar à ansiedade Foi tremendo Quantas pessoas Que estão com doenças Psicosomáticas Fazem o exame Ninguém entende Por que ele está com febre Por que ele está com coceira Por que ele está com dor de cabeça Por que ele está com enxaqueca Por que ele está com vermelhão A pele vermelha Por que ele está com essa situação toda Por que ele está com ânsia de vômito Por que ele não para nada com o estômago Faz exame e não acha nada Por quê? Porque está aqui Ansiedade Você quer adoecer Ou você quer viver Confia em Deus Deus vai cuidar de você Bota a mão no teu peito E fala assim Deus vai cuidar de mim Fala aí Vocês estão aqui Todo mundo faz aí também Deus vai cuidar de mim Deus vai cuidar da gente Deus vai cuidar de mim Eu tenho problema? Tenho Tenho luta? Tenho Tenho lágrima? Tenho Tenho incertezas? Tenho Mas Deus vai cuidar de mim Deus vai cuidar de mim Eu não posso abrir mão disso Ou eu confio nessa palavra Ou então para agora Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você presidente Deus vai cuidar de você Governador Prefeito Juiz Todos vocês que agirem com seriedade com Deus Deus vai cuidar de vocês Mas em último lugar Eu quero dizer Por que você deve vencer A sua ansiedade É porque a prioridade de sua vida Não deveria ser nada terreno Mas deveria ser o reino de Deus A prioridade da vida Não deveria ser o seu umbigo A coisa que você vai dirigir A casa que você vai montar O móvel que você vai ornamentar Na sua sala Não Olha o que diz o verso 33 Diz assim Busquem pois em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Tem uma regra aqui Ei, câmeras em mim de novo Tem uma regra Ele está falando assim Busca o reino Que eu te trago tudo que você precisa Busca o reino E você vai buscar também a justiça Por quê? Por que que Jesus fala isso? Porque toda vez que a gente Começa a buscar as coisas do mundo E não o reino de Deus A gente perde a nossa percepção Dos valores E a nossa justiça Começa a ficar debilitada Pessoas que lutam só por dinheiro Por sucesso Por posição Por compras Por ser o mais isso O mais aquilo Essas pessoas Elas perdem o senso de justiça Por isso Jesus está dizendo Olha Busque primeiro o reino de Deus Busque as coisas de Deus Busque o favor de Deus Busque levar o nome de Deus adiante Faça Jesus chegar aos corações Promova o reino de Deus A quem precisa Abençoe pessoas E aí Vai vir também com isso A justiça de Deus Porque você vai se tornar Uma pessoa melhor Mais generosa Mais amiga Uma pessoa tranquila Menos acelerada Acelerada no trabalho Mas não acelerada Na 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 desconstrução emocional Não acelerada No desnível de fé Não acelerada Na depressão Do coração E aí ele fala Olha Todas as coisas Você sabe o que é dizer A palavra todas? Preste atenção Que é profundo O que eu vou dizer Todas Significa Todas Ah não Não é piada não 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 é piada não É porque a Bíblia Fala que são todas E a gente fala assim Vai trazer isso Aquilo não Vai trazer Um pouquinho de alegria Mas não vai trazer O meu pão de cada dia Vai trazer Uma Uma vitóriazinha Mas não vai trazer O sucesso Da minha empresa Vai trazer Uma conquistazinha Mas não vai tirar O meu filho das drogas Ei Ei Todas as coisas Vos serão acrescentadas Se a gente crer Que a busca Do reino de Deus Da sua justiça Sendo nossa prioridade Vai atrair O favor de Deus Para que todas As coisas Não sejam acrescentadas A palavra Ou ela se cumpre Ou ela deixa De ser verdadeira É a palavra de Deus Nunca falha Meus amados Com 16 anos Com 16 anos Um moço chamado Guilherme Colgate Já ouviu falar Essa palavra Colgate Todo mundo já ouviu Colgate Pasta de dente Sabonete Material de higiene Pessoal Arrodo Um moleque De 16 anos Saiu de casa Que não tinha comida Em casa Esse garoto Chega em Chicago Ele vai trabalhar Com o homem Depois de um tempo Ele começa a ser O sócio daquele homem Depois de um tempo O homem morre Ele assume Aquela fabriqueta Ele começa a produzir Material de higiene Pessoal E aí Colgate Faz uma conta E ele dá 10% De tudo que ele ganha Para a obra de Deus Ele começa a enriquecer Tanto Que ele começa a dar 20 80 fica com ele Ele começa a dar 30 70 No final da vida De Colgate Ele vivia com 10% Que ele ganhava E 90% Do que ele ganhava Era para a obra de Deus E até hoje Você está Consumindo coisas Colgate E tem um monte De coisa Que nós está escrito Colgate Se você olhar a fábrica É a fábrica da Colgate Que começou com um homem Que deixou a sua ansiedade De lado Que deixou a sua Intranquilidade de lado Que decidiu Buscar o reino de Deus E a sua justiça E o Senhor Multiplicou na vida dele E ele saiu De um garoto pobre Que saiu de casa Que não tinha comida Aos 16 anos E se transformou Num dos maiores empresários Do planeta Terra Deixa eu te falar Deixa eu te falar uma coisa Se Deus quiser Pega um Josué E pega você E muda a nossa história Agora Faz uma coisa Na minha vida Que eu nunca imaginei Me coloca Numa reunião Dos reis Para falar do amor de Deus Te coloca Numa reunião Dos principais atletas Do mundo Para falar do amor de Deus Nos coloca Diante dos maiores empresários De comunicação Do mundo Para que a gente Diga para eles Como utilizar isso Para a glória de Deus Ei Deus continua No controle Repete comigo Deus Continua No controle E agora O que você vai fazer Você quer agora Deixar a sua ansiedade E você realmente Mudar a sua história Você quer agora Realmente Deixar a ansiedade E viver um novo tempo Com o Senhor Deixa eu pegar aqui O meu celular aqui Só um minutinho Deixa eu pegar O meu celular aqui Se você Quer agora Começar um novo tempo Com Deus Eu queria te pedir Uma coisa Faz uma oração Rápida comigo Diz assim Senhor Eu quero te receber Como o Senhor Da minha vida Quero pedir perdão Dos meus pecados E quero pedir Que o Senhor mude A minha história Em nome de Jesus Amém